A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para debater a saúde dos trabalhadores catarinenses e os acidentes de trabalho no Estado. O mês de abril é dedicada à campanha Abril Verde, que busca promover a conscientização e a importância da prevenção aos acidentes e a garantir a saúde do trabalhador. Estiveram presentes no evento representantes sindicais, autoridades e especialistas para discutir e refletir sobre as políticas públicas voltadas à saúde e segurança em ambientes profissionais. Conforme dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Previdência, em 2021 o Brasil registrou cerca de 423.217 acidentes, o que dá em média 1.159 registros por dia. E Santa Catarina computou um aumento de 35% das notificações, ficando em segundo lugar no país. O deputado Neudi Sareta, presidente da comissão, comentou o crescimento dos casos de acidentes de trabalho no Estado. São dados que nos trazem a reflexão e, mais uma vez, a importância de termos esse tema como uma prioridade também nas nossas ações e debates em Santa Catarina. O deputado federal Pedro Kizay, do PT, participou da audiência e destacou a importância de políticas públicas governamentais em favor dos trabalhadores. As mudanças legislativas no Brasil melhoraram as condições de vida e de trabalho de trabalhadoras e trabalhadores. As flexibilizações, a terceirização na área fim, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E aqui tem que abrir um parênteses, na reforma da Previdência, jogando para 65 anos os homens, para 62 as mulheres. E como o tempo vai ampliando esse tempo de trabalho, qual é o resultado para a saúde do trabalhador? Já o procurador do trabalho em Santa Catarina, Bruno Martins Mano Teixeira, relatou a importância da manutenção da saúde do trabalhador. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas para que o Estado possa exercer com efetividade o seu dever, a gente precisa que os dados sejam condizentes com a realidade. E como eu falei anteriormente, a gente estima em 25% os casos de subnotificação. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Construção Imobiliário, Altamiro Perdoná, frisou a importância dos movimentos sindicais trabalhistas e a necessidade de debate entre empregados e empregadores. Nós, do movimento sindical, deputado, não temos uma coisa que a gente não é sabedor. Nós temos a classe empresarial que respeita as NR, respeita os materiais de segurança, os IPIs. Mas nós temos muito empresário que realmente quer distância. Também participaram da reunião representantes da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Santa Catarina e da Central dos Sindicatos Brasileiros. O professor Cosmo Palazzo de Moraes Júnior, especialista há mais de 25 anos na área da segurança do trabalho e com mais de 10 livros publicados sobre o tema, deu o seu depoimento ao fim da audiência pública. Para que a gente tenha uma ideia, todos os dias, 7.500 pessoas morrem devido a condição de trabalho insegura e tralúrbrio, isso quer dizer 5 a 7% das mortes a nível mundial. Dessas pessoas, mil morrem de acidente de trabalho e 6.500 morrem de doenças profissionais. E a pergunta é, onde estão esses dados no Brasil? Do que essas pessoas estão morrendo no Brasil? O quanto isso impacta todos nós? Então, isso é um tema muito importante para que a gente volte a discutir isso.